Salve, salve rapaziada! Começando mais um vídeo aqui hoje. Pra você que não me conhece, eu sou o Kaique Quintela e seja muito bem-vindo a mais um vídeo. E hoje, rapaziada, é um dia muito importante, que é o aniversário do Levi, o meu sobrinho. E eu quis registrar o aniversário dele diante de todas essas coisas que estão acontecendo no mundo, né? Eu quis vir aqui registrar, porque eu lembrei que, tipo, quando eu comecei o canal, o meu maior objetivo era gravar vídeo pra um dia quando o Levi crescesse, não se esquecesse de mim, tá ligado? De ver minha vida, ver como o tio dele era. E o último aniversário que eu gravei dele foi lá no Beto Carreiro. E esse aniversário, como ele quer fazer o aniversário de balada, o aniversário com o tema do Sonic, eu resolvi gravar também pra vocês. É pouca gente que vai estar lá na casa dele, porque tá acontecendo tudo isso no mundo aí, né? Mas mesmo assim eu vou trazer esse conteúdo pro canal. Espero que vocês gostem. E esse é o presente que eu comprei aí pra ele. É simples, mas é de coração. Foi o que eu consegui encontrar diante dessa pandemia aí que tá acontecendo no mundo. Consegui achar uma loja aberta e o brinquedo mais legal era isso. Que é tipo um estacionamento com lava rápido. Vou embrulhar ele e vou terminar de me arrumar rapidinho. A senhora coxinha tá lá no fundo lá, ó. Se arrumando pra gente ir pro aniversário dele. E é isso. O presente de aniversário ser tudo super embrulhadinho não é comigo não. Tem que ser do meu jeito e acabou. Vai chegar lá, a criança vai tirar logo o papel de presente e vai jogar fora, né? Olha aí, ó. Tinha coxinha. Uma hora depois. E aí? Tio. Eita! De boa? Sim. E quem que é esse presente aqui? É de vocês. É, vai causar uma coxinha. E aí, tio? E aí, tio? Olha aí. Pega o meu canal, o vídeo do meu tio. E hoje é o aniversário do Levi. Né? Fala pra eles o que a gente vai fazer agora, né? A gente vai pintar o meu cabelo de azul. De azul, arrepiado, porque a festa dele é do Sonic. Levanta assim a barriga pra eles verem o Sonic. Vamos pintar o cabelo dele. Vou pintar agora o cabelo do Levi. Ele tem vergonha, mas aí ele aí, ó. Tá com vergonha? Não. Então vamos pintar esse cabelão aí. Pintar de azul e ficar da hora. Meu tio agora já arrepiou o meu cabelo, agora eu vou pintar de azul. Ele endureceu o cabelo. É isso daqui, ó. Dureceu. Você tá pintando de vermelho, mas não tá não. Manda um like e se inscreve nesse vídeo, tá? Vai. Pega o celular aí. Pega o celular aí. Pra gravar o seu cabelo. Mostrar como é que ficou. Mostra aí pra galera. E aí, galera, curtiu? Curtiu, galera? Ficou assim, topinho. Fala aí. É top, gente. Eu fiz 600. O cabelo do Sonic. Eu fiz 600. Baixa o cabelo assim, ó. Esse é o cabelo. Olha aqui a minha roupa. Do Sonic. Essa roupa é só pra quando eu venho aqui, tá, 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 bater nele. Jeoparda! Eu dou a renda. Eu dou a renda. Eu dou a renda. Parabéns a você, viu, Bi? Tudo de bom. Ó o tio, ó. Ela não é despedicionada, não. Ela não é despedicionada, não. Ela não é do YouTube. Vai no YouTube? Sim. Tem que ser deitado pro YouTube. Assim, isso. Aí sim. É aqui, né? Então, você tá vendo, Levy? A Titi e a Sofia, ó. Corta aí. A minha avó aqui, ó. Oi, meu. Gostou o seu presente, irmão? Gostou, avô? Quem é você? Eu sou o Júlio. Tá parecendo o Noturno, lá do X-Men? Olha aqui. Não faz nada. Eu tô mandando pra YouTube. Ô, cara. Eu caí fora aqui. Essa é a minha mãe. Vou mandar pra YouTube, tá, mãe? Tá. Ela tá fazendo um bolo pra mim. Confeitando. Confeitando. Vou mandar pra YouTube, tá, vó? Vó. Olha na cara. Ah, olha o que eu vou jogar, ó. Ih, tá rasgado. Vai virar 50, assim, sem rádio. Eu não tô rindo nada. Tá vendo? Depois eu te mantinho. O que será que é? O que você acha que é? Eu acho que é um pijama. Um pijama? Deixa eu mostrar pra você. Aí, é isso aí, ó. Tá vendo? Tirei. Quer ajuda aí? Ou você vai entrar dentro do saco aí junto? Eu vou entrar no saco aqui. O que é isso aí? É que dói, você tá gastando de lixo. Não sei. É um gasto de lixo. É um lava rápido. Ah, tá igualzinho aquele seu, né? É. Por isso que eu achei da hora e comprei. Você pensa assim, né, Victor? Tá tendo a reunião de família aqui. Só eles que estão fazendo isso na quarentena. Aí você dá um zoom. Para pra olhar os outros da Pê. Dá um zoom. Cadê eles? Olha lá, ó. Um papão lá no soto. Todo mundo lá, viu? Da hora. Não só a gente, né? Só resenha, monstra. Isso aí tem coisa da caixão e papo. Só o Levi, mano. Que triste. Ele vai vendo o futuro para nós. Só ele também. Tá ligado igual o de Kelly. Pênalti. Um, dois, três e... Parabéns pra você Nessa data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Parabéns pra você Nessa data querida Muitas felicidades Muitas anos de vida Muitos anos de vida É pique, é pique, é pique, é pique, é pique É hora, é hora, é hora, é hora BATIGO! EVI, EVI! EVI, EVI! Só pra velhinha! Não baba! É o bolo de batalha. É o bolo de batalha. Vai quebra minha vida de baixo! De novo! Vamos passar, eu vou passar de novo! Dá a outra! Obrigado! Não quero fazer você! Como é que eu ia fazer? Não, não... Morreu pra vocês. Aí a mulher foi assim, compra presente na rota e não se compra. É, mas a cara toda. Fica a cara toda. Isso, devagarzinho, tá? Espera aí, deixa as câmeras aí, Romano. Calma aí, o pai tá tirando selfie. Tô ajudando selfie. Pera aí, ô. Tá tirando, caralho? Calma, calma. Olha aí. Vou passar um pouquinho aqui na lista, um pouquinho. Só pra aliviar, né? Só pra aliviar, né? Fecha um olho, meu filho. Agora, agora... Agora vai no médico. Agora vai no médico. Agora vai no médico. Tira a foto aqui, ó. Abraça seu pai, vai abraçar seu pai agora, esfrega na cara dele. Se não dá um cheirinho. Eu acho que o Levi tinha que afundar a cara do pai também, Romano. É o primeiro pedaço pro seu pai, você tem que dar um beijo nele. Nossa, é assando na lista. Olha só o medo que eu tô roubando a força aqui. Tá arrumando-se. Tô vendo que tá arrumando. Enquanto isso... Tá arrumando um problema. Enquanto isso, eu também. Enquanto isso, eu também. Olha lá, olha lá. Vai. Vai. Não pode. Tirei a câmera. Olha, segura a câmera. Só a gata não segurou. Ela também sujou só o nariz. Eu tenho que comer. Eita, caiu um monte aí no chão. Olha o piador, olha o piador, olha o piador. Ai tira, fica todo manchado de corante. É mesmo. É mesmo. Nossa, que legal. Ainda bem que da mãe era vermelha essa minha... Tá parecendo o Edward. Levi... Tá parecendo o Crepúsculo. O que? Cris, deixa eu filmar você. Tá parecendo o Edward, eu achei o... O Crepúsculo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho